Alguma vez apareceu algum tipo de praga em excesso na sua casa? Algo assim fora do comum? Do nada! Mesmo que você mantenha a sua casa limpa e organizada e de repente apareceram alguns insetos, ratos ou vermes. Esses insetos, eles podem estar te alertando sobre magias negativas e demandas direcionadas pra você. E por isso, nesse vídeo eu vou te falar o que são essas pragas e o que elas simbolizam na bruxaria e como se proteger ou eliminar elas. Por isso, eu convido você a acompanhar esse vídeo até o final. Se você gostou desse tema, deixe o seu like pra que eu possa trazer mais conteúdo como esse e não se esqueça de se inscrever também aqui no canal pra que você possa sempre acompanhar os nossos próximos vídeos quando essas pragas aparecem em sua casa elas podem indicar magias negativas e bruxarias pois de certa forma esses insetos eles são atraídos por essas energias densas que permanecem em um lugar onde foi direcionado algum tipo de negatividade. e consequentemente esses insetos e pragas nos alertam é preciso estar atentos e agir rapidamente para que essas energias negativas não atrapalhem a sua vida não causem doenças ou até mesmo não provoquem brigas e separações na sua família. A primeira praga que indica trabalhos e negatividades os animais então são os ratos os ratos eles representam os seus inimigos ocultos eles falam daqueles que desejam a todo custo tudo que você tem desejam te causar algum mal e até mesmo ter o que você tem seja bens, dinheiro ou até mesmo o amor esses animais eles consomem tudo que está na sua casa essa praga nós atacamos ela com magia do fogo e primeiro antes de contra-atacar essas energias será sempre necessário combater essa praga seja com armadilhas, ratoeiras ou com processos químicos de detetização disponíveis no mercado e assim que você fizer essa detetização ou remoção da praga você vai precisar de 3 velas brancas e você vai posicionar essas 3 velas em formato de um triângulo colocando uma em cima e duas embaixo tá bom? e você vai acender as 3 velas em um lugar seguro dentro da sua casa e você vai repetir 3 vezes a seguinte oração pelo poder dos 3 arcanjos libera minha vida de toda maldade e protejo a mim, a minha família e a minha casa isso você vai repetir por 3 vezes e vai deixar que as velas se queimem, se consumam por completo e quando elas consumirem você vai pegar ali o resto das velas, as ceras e você vai descartar diretamente no lixo e com isso, assunto encerrado, assunto resolvido, a energia negativa, ela vai ser removida e cortada da sua casa a próxima praga são as pulgas, os piolhos, carrapatos e percevejos esses insetos em particular procuram e se alimentam da energia básica que é o sangue eles podem indicar ataques de vampiros energéticos que drenam a sua energia e te deixam cansados sem ânimo, sem força e sem ânimo de fazer nada se alguém fez algum tipo de trabalho pra você, pra acabar com as suas finanças pra drenar as suas forças e vontade de avançar e progredir então esses insetos eles te alertam sobre esse tipo de magia pra eliminar essas energias primeiro você vai procurar a melhor maneira de eliminar essas pragas através dos métodos convencionais de detetização e quando você conseguir eliminar, você irá fazer um banho de sal grosso ou qualquer outro tipo de banho de descarrego por 3 dias seguidos lembrando que quando você fizer um banho de sal grosso é recomendável e necessário fazer um banho de ervas de sua preferência pra equilibrar suas energias após o banho de sal grosso, tá bom? e com isso você conseguirá eliminar essas más energias porque você eliminou todo o mal que estava impregnado em você e estava te consumindo o número 3 da nossa lista são os vermes e larvas esses animais eles indicam energias direcionadas para provocar em você ou em alguém da sua casa, da sua família, problemas de saúde destruir seus projetos e planos e também indicam que há possibilidade de algum problema material ou espiritual acontecer então esses vermes ou larvas devem ser eliminados imediatamente da sua casa e quando você fizer isso você deve colocar sal grosso nos cantos e em especial no local onde esses vermes apareceram espiritualmente o sal grosso remove todo e qualquer tipo de lava astral então o sal ele vai bloquear energeticamente qualquer coisa que foi enviada pra você e que os vermes estão te alertando os próximos insetos são as baratas quando elas aparecem elas indicam problemas com pessoas ao seu redor com pessoas invejosas e fofoqueiras e a espiritualidade está te avisando sobre pessoas tóxicas que podem estar te enviando também energias negativas pensamentos de derrota e que você tem ao seu redor também muitas pessoas tóxicas e que com palavras essas pessoas vão fazer de tudo que for necessário pra te fazer mal te ver na lama de qualquer forma e que podem estar próximos de ti para eliminar essas energias é necessário fazer uma limpeza nas falsas amizades se afastar de pessoas negativas que possivelmente estão convivendo contigo logicamente você deve eliminar essas pragas pois sabemos que elas são bem comuns e elas porém elas também indicam essa possibilidade de pessoas tóxicas e energias de inveja e fofoca e a nível energético você pode fazer também uma mistura de água, sal grosso e vinagre em um balde e depois passar um pano em sua casa no chão da sua casa após a limpeza da sua casa e isso vai de certa forma neutralizar a influência das invejas e negatividades direcionadas por essas pessoas e por fim a última praga da nossa lista são as moscas as moscas elas buscam restos de alimentos buscam cheiros e lugares seguros onde elas possam colocar os seus ovos e assim reproduzir-se e replicar-se a energia que elas são atraídas muitas vezes são de medo e se por acaso você está passando por um momento de medo, de instabilidade emocional e também de baixa estima esses insetos eles indicam que você está sendo atacado energeticamente para baixar a sua energia para baixar a sua guarda e você ser atacado posteriormente por mais energias baixas e densas por isso o que você deve fazer imediatamente é mudar a sua energia é levar o seu ânimo e buscar estar mais positivo e confiante para que você não venha a ser influenciado energeticamente por essas energias negativas uma forma de proteção é você ter com você um amuleto como esse um amuleto de proteção para você levar contigo sempre isso vai te dar mais segurança para você continuar sem medo e sem baixar a sua vibração e isso também vai te ajudar a vencer todos os obstáculos e dificuldades se você não tiver amuleto você pode estar utilizando também a sua guia a sua guia do seu guia tá certo? então diante de cada uma dessas pragas que eu apresentei para vocês vocês irão exterminar tirar essas energias negativas e vão proteger-se vocês vão proteger dessa forma não somente vocês mas também as pessoas ao seu redor a sua família pois esses insetos e pragas eles estão sempre atraídos eles são sempre atraídos por essas energias negativas que podem ter sido enviadas para você então é isso eu espero que você tenha gostado dessa dica se gostou deixa seu super like seu like é muito importante para que esse vídeo ele possa chegar para mais pessoas se você também gostou se inscreve aqui no canal para que você continue sempre recebendo nosso conteúdo conteúdo importante conteúdo que vai te ajudar de alguma forma e vai somar também para você tá bom? gratidão muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo até mais tchau tchau